As atividades de comemoração da Semana da Criança tiveram início na última segunda-feira. Os 400 alunos de 2 a 5 anos que estudam na creche Doroteia Cristo de Oliveira estão participando de uma programação recheada de diversão. A gente vai tomar banho de biquet e a gente fez cinema, a gente brincou de Semana, biquenique também, estamos dançando lá da igreja Batista. Eu assisti cineminha comendo pipoca, eu também fiz... Amanhã vai ser brinquedo, vai ter crepe. E também eu gostei das dancinhas. Para a diretora da creche, professora Verônica Rocha, o projeto É Bom Ser Criança foi elaborado com a finalidade de promover a integração e fazer a alegria da criançada que estuda na instituição. Primeiro nós elaboramos o projeto que se intitula O Bom É Ser Criança. Nós sabemos que a criança tem o direito de ser feliz, respeitada, de ser amada e valorizada. E a escola tem a função social de proporcionar à criança esse ambiente feliz. Então a gente busca proporcionar de fato as crianças que fazem parte da escola, torná-las felizes. Quarta-feira, a programação contou com a parceria do Grupo Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista de Picos. Além de diversão, os voluntários levaram uma mensagem de paz e respeito para os pequeninos. Esse grupo já existe há mais de 10 anos e o nosso trabalho fica mais forte no mês de outubro, especialmente pela data do dia da criança. Mas é um trabalho continuado. Durante todo o ano nós temos atividades voltadas para as crianças na nossa igreja. Aos domingos pela manhã, durante a semana, estudos bíblicos, jogos, brincadeiras. E no mês de outubro o nosso preparo é maior, a exigência é maior, porque há muita procura para esse trabalho de trazer uma palavra de esperança, de paz para as crianças da nossa cidade. Então é um preparo de nós termos um grupo de cerca de 20 voluntários, jovens, adolescentes e adultos, para o Ministério Infantil da nossa igreja. E tudo o que era?